E proclamo então que foi mantido em parte a liminar quanto à vedação da contratação antes de uma decisão final do plenário do Conselho Nacional de Justiça, permitindo a continuidade dos estudos técnicos na forma do voto do relator, vencido o conselheiro Luciano Frota, que desde logo ele convolava a liminar em julgamento definitivo, proibindo a contratação. Agradeço ao presidente Manuel Pereira Cão. Muito obrigado a todos.